Fala pessoal, sou Felipe Meligene e eu estou na quadra com o Silvio Bastas. Bom, hoje é aqui o terceiro Meligene do canal. Na verdade, o primeiro programa de todos lá atrás, dois anos atrás com o Fino. Ano passado a Carol e agora faltava o Felipe. Felipe, bem-vindo, prazer. Vamos falar rápido aqui porque você tem compromisso. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Eu imagino, acho que todo mundo imagina como é que começa. Você tem pai e mãe que trabalham com tênis, um tio que jogou o que jogou. Você veio depois da Carol, mas foi natural? Uma raquete na sua mão? Bom, eu realmente cresci com uma raquete na mão. Desde pequenininho, eu e minha irmã, a gente ficava nos carrinhos de bola dos meus pais quando eles davam aula lá na Meligene Sports. Então, foi meio difícil fugir disso. Desde pequeno, a gente vivendo esse ambiente de tênis. Indo para os torneios do meu tio, mesmo muito bebês. Então, acho que eu e a Carol começamos com cinco anos. Ela começou com cinco e eu fui... Jogou a Copa Fino? Não deu tempo. Copa... Acho que eu não joguei. Eu fui só pra assistir. É, acabei não jogando. Ah, mas eu fui logo em seguida da minha irmã, quando a gente jogava no tênis clube de Campinas. A minha irmã começou a fazer aula com o André Cervelati e eu fazia todos os esportes. E no final, acabei pegando uma paixão pelo tênis. Comecei a brincar com o tênis. Com cinco anos, minha mãe fez eu escolher o que eu queria fazer mais. Eu comecei a fazer mais tênis e tudo mais. E aí começou daí. Uma paixão desde sempre. Comecei a jogar. Joguei de brincadeira até... Dizer uns 14 anos por aí. Não, peraí. Deixa eu te interromper. O que é de brincadeira e o que é sério? Como é que fez essa chave aí? Ah, bom... Então, eu sempre ia pra escola e jogava tênis. Eu gostava de jogar, mas não era algo que... Eu falava, ah, tá, vou crescer e vou ser um jogador profissional top 10. Eu jogava porque eu realmente gostava muito. A família toda jogava. E a paixão foi aumentando com o tempo. Chegou o momento da minha vida que eu tinha que escolher o que eu ia fazer. E eu escolhi jogar tênis. Eu comecei a fazer escola à distância. Minha mãe me deu essa oportunidade. Minha mãe me deu essa oportunidade de poder fazer escola à distância e focar 100% no tênis. Comecei a treinar de manhã e de tarde. Comecei a fazer preparo físico. E a partir daí eu vi que era o que realmente eu queria. Eu queria jogar, eu queria viajar o mundo. E tentar ser o melhor tênis que eu posso ser. E foi indo. Comecei a jogar paulista, comecei a jogar brasileiro. Depois comecei a jogar ETFs. E estamos aí até hoje no profissional. Eu não lembro muito você no juvenil. Em épocas ali, quando você estava, pela idade que você tem, foi quando eu começo a trabalhar na televisão e paro de treinar os moleques. Então eu não acompanhei. Mas a sua bola sempre andou muito no juvenil. Porque hoje, para mim, você tem uma bola que sai muito rápido da sua raquete. Rápido tanto que às vezes até você perde um pouco do controle. Que é seguramente o que você está começando a ter. O controle. E isso, para mim, ficou muito claro no challenge que você ganha. Que a gente faz a transmissão e você ganha simples e dupla. Sim. Foi em Santamaro. Foi, foi. No ímpico de Santamaro. No ímpico de Santamaro. Foi em dezembro do ano retrasado. Eu comento ali aquele torneio. Foi o último, na verdade, o último torneio da Fox. E aí depois eu troco para a ESPN. E ali, tanto na dupla no sábado, depois você ganha a final no domingo de simples. Fica muito claro o quanto você estava começando a entender a velocidade da sua bola para ter o controle sobre ela. E você começou a entender ali para mim. Mas lá atrás, no juvenil, você tinha noção de que a sua bola andava? Você sentia isso? Bom, todo mundo me via no juvenil como um cara que batia muito bem, mas não tinha controle nenhum da bola. O maluco. Então, eu sempre fui muito doido. Você sabe outros doidos que tiveram ali no juvenil? O Guga era um doido. Ah. O Guga era um doido. O Guga era um moleque de 13, 14 anos. O cara fala, puxa, ele podia jogar legal, mas é maluco. Ele só dá na bola, só dá na bola. Cara, mas sinceramente, com 13, 14... Não tem muito pensar demais. Você tem que ser consciente com 13, 14, aprender a jogar o ponto. Vai indo, né? Agora, se você aprende a jogar o ponto com 13, 14 e quer aprender a dar na bola com 18, você não vai dar. Então, é muito melhor você dar na bola com 14 e começar a entender como é que você usa isso com 18. Que eu acho que todos os exemplos de quem surgiu e ficou, dava na bola e era chamado de maluco e depois começou a ser consciente. Então, eu acho que você foi nesse caminho. Não sei se foi intencional, não sei se foi trabalhado, mas você está nesse caminho. E é perceptível, é muito fácil para mim, pelo menos para mim, que vejo o tênis há muito tempo, o quanto você está no caminho de ontem vendo o seu treino com o Ramos Vinólar lá. Dá para ver o quanto a tua bola ainda anda e você não perdeu a velocidade dela, apesar de estar tendo controle sobre ela. E isso é genial, para mim, que vejo o tênis há muito tempo. Sim, foi uma coisa que tive que trabalhar com o tempo, sempre fui muito descontrolado. Às vezes, a bola voltava e eu queria bater mais forte cada vez. A tentação é grande. É, com certeza. E vai funilando e você percebe que não é só bater na bola hoje em dia, todo mundo bate bem. Então, você tem que usar um pouco mais a cabeça, saber a hora de acelerar mais, saber a hora de acelerar menos. E eu venho trabalhando isso muito bem. Hoje em dia, eu tenho bastante controle do que eu estou fazendo e isso me ajuda muito nos jogos. Na parte mental, como é que você trabalha? Porque não adianta você ir para a quadra e treinar paciência, trabalhar paciência, né? Porque você pode perder essa paciência a qualquer momento com um fator externo, com alguém que, sei lá, um bobo da arquibancada. Como é que você tenta fazer esse lado mental para você aprender a se controlar para fazer aquilo que você treina diariamente? É, eu estava fazendo um trabalho com um psicólogo, um argentino, depois que eu mudei faz uns quatro, não, seis meses para a Argentina, uns cinco, seis meses para a Argentina. Comecei a trabalhar com um psicólogo lá. Agora a gente acabou separando, eu optei por separar e agora estou em busca de outro. Mas me ajudou muito nesse lado. Eu sempre fui um cara com pouquíssima paciência. É, eu tenho uma teoria, né? Que aquilo que a gente é dentro da quadra, a gente é literalmente fora. Então alguém que seja ansioso ou não tenha paciência, dentro da quadra ele vai querer acabar o ponto na primeira ou segunda bola. Com certeza. E aquele cara que fica... Mas eu acho muito melhor o ansioso e impaciente que ganha com maturidade isso, adquirir isso, do que você inverter. Do que você fazer com aquele cara que fica passando, tranquilo, esperando, esperando. Cara, se você esperar, você não vai. Você vai ganhar 12. Você vai mais ou menos ganhar 14. 16 você não ganha, 18 você esquece. É, que hoje em dia... Então é muito melhor ao contrário. Hoje em dia você vê, muitos meninos que jogavam naquela época, pelo menos na minha época, jogavam muito bem, 14, 16 anos, que pô, era mais passador de bola, eu que era mais porra louca, que ia batendo e tal. Hoje em dia não foram e a maioria que batia bastante e ia aprender a controlar isso, hoje em dia está jogando muito bem em tênis. Então acho que isso é um ponto positivo, pra mim é um ponto positivo e eu venho melhorando cada vez mais, então acho que pode ser muito bom pra mim. Como é que surge, ou por que que surge a Argentina? Óbvio, né? Mãe Argentina, família Argentina, o Fino, mas essa opção de ir pra lá, a Carol também já esteve lá. Como é que é? Isso foi em família? Foi você? Bom, foi mais uma escolha minha. Eu treinei três anos na Espanha, lá era o centro do tênis, lá na Europa, todo mundo muito profissional. Aprendi bastante lá e na América do Sul, pra mim, o lugar mais parecido que tinha com a Europa era a Argentina, o jeito que eles levam o tênis. Tecnicamente, sem dúvida. É, o profissionalismo, todo mundo é muito sério, então acho que eu precisava muito disso no meu tênis. É, o Blendia, tô trabalhando com o Fabio Blendino e com o César Tia Pari, um outro treinador. É, o Blendino treinava o Monteiro, é, sempre convivi bastante com ele no circuito e o Monteiro sempre me comentou que ele gostava bastante do meu jeito de jogar e coisas que eu tinha que melhorar e tudo mais. E depois que eles separaram, o Monteiro falou comigo e eu entrei em contato com ele, falando que tinha muita vontade de trabalhar com ele, que era um cara que eu gostava muito, que sei que poderia, que pode me ajudar no meu tênis e me ajudar como pessoa também. E é um cara da geração do teu tio, né? Um cara que jogou junto, isso também ajuda, porque o Fino jogou muito ali, enfim, eu acho que tudo isso fecha ali o casamento pra você chegar no teu objetivo. Sim. Se você puder, acho que fazer um comparativo não seria legal, mas, por exemplo, o que que acontece na Argentina, na parte sua da base de treinamento, que você talvez aqui no Brasil você não veja que aconteça? Se você puder fazer uma diferença. Eu sinto falta, muito, não companheirismo, mas da união da galera lá, eles estão sempre tentando ajudar um ao outro. Impressionante, como todo mundo bate nessa mesma tecla, né? É, é que é o diferencial pra mim. A impressão que dá é que é todo mundo de mão dada, aqui fica todo mundo assim. É, aqui hoje em dia você vê treinadores, temos muitos treinadores bons, mas que tem medo do jogador de treinar uma vez na candidata. De perder o jogador pra outro, sendo que nem é esse o objetivo, às vezes, o objetivo é só somar. É troca, né? É troca. Aí você, sei lá, você treina com o cara, mas o cara fala, pô, você não acha que se ele puxar um pouquinho aqui a mão esquerda, pô, não, não é legal, obrigado. E aí você vai lá no almoço, você comenta, ah, eu vi o jogo do teu jogador ontem, cara, aquele saque aberto que ele deu no 30x15, pô, se ele sacasse fechado aqui. Sabe, eu sinto muito isso. Hoje eu não viajo mais, mas eu sentia isso muito com os argentinos. Eles estão sempre juntos. Os brasileiros você vai, espalha, né? É complicado, parece que não que torce contra, mas também não tá junto o tempo inteiro, não tá torcendo. Quando você tá jogando, você vê um ou o outro. Os argentinos estão sempre juntos, então eu acho que essa é a diferença pra deixar um pouco o ego de lado aqui no Brasil. E tentar ajudar um ao outro pra gente conseguir melhorar como tenistas, como treinadores, ou como que for. Acho que isso faz muita diferença lá fora. Bom, Felipe, quase que saiu fino, cara. Quase que eu falei fino, quase que eu falei. Felipe, vamos fechar hoje e a gente volta na semana que vem com a parte 2. Pessoal, esse é Felipe Meligeni e semana que vem a gente volta na parte 2 pra falar mais um pouquinho do que que tá acontecendo no momento, do que que tá acontecendo no momento presente e perspectiva pro futuro. Valeu, obrigado. Continuem ali compartilhando, curtindo e se inscrevendo no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.